Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. O Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes, o CEFAM, no Rio de Janeiro, vai receber delegações para treinamento oficial em três modalidades. Os ministros da Defesa Aldo Rebelo e do Esporte, Jorge Hilton, visitaram as instalações esportivas e as áreas que vão receber os atletas para o treinamento dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Os ministros participaram de uma palestra sobre o Programa Olímpico da Marinha junto com atletas e ex-atletas do judô.